Você que tem do outro lado ficou ligado, né? O programa da comunidade tá começando e a gente vai trazer pra você que tem do outro lado agora uma operação da Polícia Federal. A Gabriela Moreno vai trazer detalhes pra gente ao vivo sobre uma operação da Polícia Federal deflagrada logo nas primeiras horas dessa manhã de hoje. Vamos lá logo conversar com ela. Gabriela, quais são as primeiras informações que você traz pra gente, Gabriela? Bom dia. Pois é, Márcia. Essa operação se trata da Operação Aminência Parda, um desdobramento aí da Operação Maus Caminhos, que se iniciou há algum tempo aqui em Manaus. E olha só, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus, Boca do Acre e Rio Branco, além de sete mandados de bloqueio de contas de pessoas físicas e jurídicas no montante de aproximadamente 20 milhões de reais. Então, Márcia, essa operação aí já prendeu um grande empresário aqui da capital. A gente acompanhou logo nas primeiras horas da manhã essa operação da polícia em dois condomínios de luxo aqui da capital. Os dois estão localizados no bairro Morada do Sol. Em um deles a gente... A Polícia Federal foi flagrada saindo ali com um malote, supostamente com documentação de provavelmente licitações envolvidas aí com o governo e também com um outro condomínio. Foi visto lá a Polícia Federal saindo com três carros de luxo, entre eles um Mustang e também uma Land Rover. A gente está acompanhando toda essa operação. A gente continua aqui na frente da PF. Logo mais, eles vão falar com a imprensa por volta de uma da tarde para dar todos os detalhes sobre a operação e os envolvidos. Viu, Márcia? Volto com você. E ela, você teve a informação da Secretaria de Educação. A gente está acompanhando as imagens ao vivo da Gabriela Moreno. Eu queria continuar conversando com ela, se fosse possível, porque parece que uma dessas empresas prestava serviço para a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação já informou que é uma empresa antiga que prestava serviço, que foi contratada em uma outra gestão e que o processo de licitação que foi mantido agora foi um processo dentro da normalidade. Você teve conhecimento dessa informação, Gabriela Moreno? Pois é, Márcia. A gente tem as informações aqui. A gente recebeu uma nota da Polícia Federal, eu vou ler aqui nesse momento. O inquérito policial instaurado foi para investigar os fatos. Dois envolvidos teriam utilizado uma empresa fornecedora de refeições que inculuiu com o administrador de uma organização da sociedade civil de interesse público que atuava na administração de hospitais e serviços médicos hospitalares no estado do Amazonas, além por desviar recursos públicos federais. A investigação criminal também possibilitou que a descoberta da possível prática de crime de lavagem de dinheiro por parte do empresário que atua no ramo da pecuária, em cooperação com outros investigados da Operação Maus Caminhos, de acordo com as provas obtidas, o empresário teria chegado a receber periodicamente em espécie 1 milhão e 40 mil reais ou frações passadas pelo administrador desse órgão, com a finalidade de ocultar a origem e natureza da propriedade do dinheiro público desviado por um intermédio da referida organização social. Então, a polícia divulgou mais ou menos aqui alguns detalhes sobre essa operação. A gente vai continuar acompanhando, vai saber mais detalhes, quem é esse empresário do ramo da pecuária e a gente volta a qualquer momento com mais informações. Obrigada, Gabriela Moreno. Muito obrigada. A coletiva vai acontecer às 11 horas da manhã. A coletiva lá na polícia, 11 ou 13 horas, Ivan. 13 horas, tá? A coletiva vai acontecer uma hora da tarde. É a coletiva já da Polícia Federal fazendo o balanço dessa operação, que é um desdobramento da Operação Maus Caminhos. Acabou cumprindo dois mandados de prisão, que devem ser mandados de prisão temporária para poder ajudar a polícia a concluir mais rápido o inquérito policial. E a gente está acompanhando aí as informações da Gabriela Moreno. Quando eu conversei com a Gabriela Moreno, eu estava me referindo a uma nota da Seduc, porque supostamente um desses empresários e uma dessas empresas que está sendo investigada nessa operação aqui da Polícia Federal presta serviço para a Seduc. Então a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas já informou que essa contratação, que houve a manutenção do contrato dessa empresa na atual gestão, se deu por meio de licitação, de processo licitatório. E que ela não tem nada a ver com investigações na administração anterior. E ela se refere aqui, inclusive, que a contratação foi em caráter emergencial e foi feita de maneira transparente e analisada pelos órgãos de controle e fiscalização, como, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Ela chega a mencionar a empresa aqui, que provavelmente deve ter sido também investigada pelo Departamento da Polícia Federal, informa que não há qualquer irregularidade no contrato firmado pela Seduc com a empresa GH Macario Bento, de fevereiro de 2019, que é desse ano. Então a polícia vai dar outras informações a partir da 1h da tarde de hoje. A gente vai acompanhar, todos os veículos vão acompanhar, a gente obviamente estará lá para poder saber quais foram as pessoas presas, os mandados de prisão que foram cumpridos, e vai trazer para você todas as informações no Jornal em Tempo, a partir das 6h15 da noite. 11h07min, não acabou não? A gente vai sair de lá da Polícia Federal, a gente vai sair de lá da Polícia Federal, ao vivo, trazendo as informações com a Gabriela Moreno, e vai ao vivo também, lá para a Polícia Civil, para trazer informações com a Bárbara Mitoso. A Bárbara traz o cumprimento de um mandado de prisão, em nome de Arão Silva, ele matou, ele é um jovem que matou uma pessoa, em junho desse ano, a gente vai trazer as informações com a Bárbara Mitoso. Nesse momento, você está acompanhando aí as primeiras informações, inclusive já estava cumprindo pena, você está acompanhando aí, cumprindo pena, a polícia prendeu de novo quem estava preso já, são 11h07min, essa foi a primeira apresentação, a Bárbara hoje vai fazer serão lá na delegacia de homicídios, e vai trazer outras informações para a gente, inclusive trazendo informações para a gente sobre outros casos também, e a gente vai trazer para você esse caso que a gente está vendo agora, do homem que está já cumprindo a pena, já está cumprindo uma pena preventiva ali, e a gente está vendo ele sendo apresentado agora. Bárbara Mitoso, traz os detalhes desse caso para a gente agora. É isso mesmo, Márcia, bom dia para você, bom dia para quem nos assiste no programa agora. O Arão Alves da Silva, ele foi apresentado na delegacia especializada em homicídios e sequestros, porque ele é suspeito de cometer um homicídio no dia 4 de abril de 2018, contra Romário de Albuquerque. O crime aconteceu em um campo de futebol no Conjunto Nova Floresta, no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital. Na ocasião, o Romário estaria aí jogando uma partida de futebol, quando o Arão chegou de surpresa, abordou o Romário, e já foi logo efetuando os disparos de arma de fogo. E isso tudo aconteceu, Márcia, na frente do filho de apenas 6 anos do Romário, da vítima. Segundo a polícia, o Arão já tinha passagem pela polícia por um outro homicídio cometido em 2015, e também já tinha passagem por roubo. Ele estava sendo procurado, a polícia informou também que ele estava foragido, tinha informações que ele estava em outro estado, mas, na madrugada deste domingo, ele acabou sendo reconhecido aí pelo irmão da vítima, pelo irmão do Romário, que estava na mesma casa de show que ele, ligou aí para a polícia, e a polícia acabou conseguindo prendê-lo. Volto com você, Márcia. Daqui a pouco eu volto com a Bárbara Mitoso, que vai trazer um outro caso de um caboclo, que acabou roubando uma viatura, que estava disponível da justiça, viatura apenhorada para a justiça, daqui a pouco ela vai trazer outras informações. Nesse caso aqui, eu te pergunto, para poder a gente jogar futebol, vai ter que pedir agora a ficha corrida dos integrantes dos times, porque esse aqui já era uma pessoa perigosa, já tinha passagem pela polícia de homicídio, e acabou matando mais uma pessoa, e supostamente a briga teria sido por causa de partida de futebol, desentendimento lá na hora do jogo mesmo, e por isso que os dois acabaram brigando, e o Arão acabou matando a vítima, que a gente traz para você agora, e matou na frente do filho. Daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo com a Bárbara Mitoso, que traz outras apresentações da delegacia, lá na delegacia geral, ela agora que está lá na delegacia de homicídios e sequestros, daqui a pouco a gente volta com outros detalhes para você, e você fica ligado com a gente também pelo Facebook, quem está ligado com a gente pelo Facebook ao vivo, Olá a você que está ligado, muito obrigada pela audiência, tá bom? Vamos trazer informações sobre a notícia que a gente chegou a trazer, algumas imagens para você, a Prefeitura de Manaus do Pai e Probe tiveram que ali desmontar cerca de três boxes, que estavam no canteiro central da Marina do Davi, e já era objeto de um termo circunstanciado, de um termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público, a Mariana Rocha vai contar os detalhes para a gente, Mariana. Olha, Márcia, eu estou aqui bem na margem do rio, aqui na Marina do Davi, local bonito aqui, por onde passam aí, pelo menos só nos finais de semana, pelo menos aí, 5 mil pessoas que vão visitar comunidades próximas aqui, também as praias, os balneários, o Museu do Seringal, enfim, muita coisa bonita que tem aqui em Manaus, e olha, a gente vai mostrar uma situação aqui na Marina do Davi, muita gente passava, antes de ir para essas praias aí, para o Museu do Seringual, para as comunidades ribeirinhas, aqui nesse local onde nós estamos, que está cheio de destroços, esse local aqui onde eu estou, era uma área onde tinham dois restaurantes, e também uma distribuidora, esses restaurantes, esses boxes que tinham aqui, eram boxes comerciais, como eu falei, eles foram demolidos aí, pela Prefeitura de Manaus, porque toda essa área aqui, Márcia, vai ser revitalizada, essa demolição aconteceu ontem, portanto, aí já há algum tempo, esses comerciantes foram retirados aqui do local, é claro, com um aviso prévio, foram realocados aqui, para um outro local da Marina do Davi, eles não perderam aí, até porque, eles atendem também muitas pessoas, principalmente no final de semana, por conta dessa movimentação, aqui na Marina, e a gente vai mostrar agora, para onde foram esses comerciantes, vem comigo Anderson Tavares, a gente vai mostrar aqui, nesse cantinho, da Marina do Davi, eles foram realocados, olha, os restaurantes, e também a distribuidora, que funcionavam, nesse local que foi demolido, foram trazidos para cá, agora, nesse momento, aí a gente mostra, eles já estão realocados, a gente vai conversar aqui, com o proprietário de um restaurante, vamos tentar aqui, bom dia, tudo bem com o senhor? O senhor é proprietário aqui, do restaurante, como é que é o seu nome? Adonias. Seu Adonias, o senhor levanta aqui um pouquinho, para falar com a gente, o senhor trabalhava aí, nessa área que foi demolida, há quantos anos, hein seu Adonias? Mais ou menos, há 30 anos de trabalhar aí. 30 anos, e aí agora, vocês foram realocados para cá, o que ocorreu de fato? A prefeitura pediu para fazer aí, o serviço, a obra, e eles liberaram essa área, para a gente fazer, os boxes, então a prefeitura não fez o box, quem fez foi nós mesmos, então eles liberaram aí, deram o padrão, outro dia a gente fez, conforme o padrão da prefeitura pediu. Essa área aí, deve ser revitalizada, certo, isso. E aí, como é que ficou para vocês, aqui no restaurante? Tá bom, está localizado, né, tá bom. Não teve prejuízo nenhum? Não teve prejuízo nenhum, só para a construção, né, aí nós pegamos o último dinheiro que tinha, para a gente construir, mas estamos bem. Atende muita gente aqui, principalmente final de semana, que tem muito movimento aqui na Marina do Davi? Movimento, final de semana tem muito movimento, mais ou menos, muitas pessoas, não sei qual, é muita gente. A movimentação continua aqui, o senhor está realocado aqui, ainda na Marina do Davi, então está tudo certo por aqui? Tudo certo, graças a Deus tudo certo. Vocês acreditam que essa revitalização também possa melhorar aí também a clientela aqui, né, a vinda de mais pessoas? Porque vai ficar mais bonito por aqui também, né, seu Adonias? É, vai melhorar aí muito, Deus quiser, vai melhorar muito. Que bom, muito obrigada, seu Adonias, que bacana, boas vendas aí para o senhor, um bom trabalho, obrigada aí pela entrevista, é isso, Márcia, o local aqui, então, está assim, desse jeito, demolido, e a gente aguarda aí, né, a prefeitura promete aí uma revitalização dessa área, que é bastante movimentada aqui na capital do Amazonas, como eu disse, muita gente vem até aqui para se dirigir até as praias mais próximas, os balneários, as comunidades, o Museu do Seringal, que atrai muitos turistas, principalmente turistas estrangeiros. E aí, a gente aguarda a revitalização para que essa área, com certeza, fique aí bem mais bonita e acessível, não só aos moradores de Manaus, mas também aos turistas, né, Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha, ontem nós trouxemos para você, que está aí do outro lado, o caso do haitiano, vendedor de picolé, que foi violentamente agredido por um morador ali da Praça 14, você está acompanhando aí, você está acompanhando aí, precisa respirar, para quê? Vamos lá, você que está aí do outro lado, olha só, você vê o momento em que ele sai com um pedaço de pau, correndo atrás, e se dá o trabalho ainda de pegar a tampa do carrinho, e violentamente ele agride o haitiano, que ficou desmaiado. Quando a ambulância chegou para fazer o atendimento do haitiano, olha aí, ele já está voltando depois de ter desacordado o haitiano, ele foi lá, meteu o cacete, sentou o sarrafo no pobre do haitiano, que estava trabalhando, deixou ele lá na esquina, desacordado, e a população foi lá e chamou o SAMU, para poder fazer o atendimento do haitiano. Isso foi na manhã de domingo. Ainda bem que o delegado Marcelo Martins já prendeu o agressor, que se chama Marcelo Santos. O haitiano recebeu atendimento imediatamente no domingo, ficou ainda ontem no hospital, mas já recebeu alta, somente com escoriações, nada de grave aconteceu com ele. A Patrícia de Paula foi conversar com o delegado, para saber por que que esse Marcelo Santos, o agressor, afinal de contas, deu-lhe a tanta cacetada no haitiano, que estava trabalhando. Vamos ouvir o que o delegado Marcelo Martins diz. Agora nós instalamos um inquérito, pelo crime de tentativa de homicídio, e agora nós vamos apurar, vamos aprofundar as informações, que nós já obtivemos nessa data. Agora, eu quero destacar que, em poucas horas a gente conseguiu fazer a detenção desse indivíduo, ou seja, foi uma ação bem exitosa nessa parte. Assim que conseguimos a imagem, fomos atrás e conseguimos identificá-lo e capturá-lo. A equipe de investigação, quando fez o levantamento no local, obteve essas informações com as pessoas da região, que deram essas informações. Aos poucos, agora a gente vai começar a colher os depoimentos, que seriam no sentido de que ele seria agressivo, que seria quanto mais usuário de drogas. Então, o nosso trabalho agora vai ser esse a partir de agora. Ele vai responder a liberdade, uma vez que a gente apenas colheu, produziu um inquérito policial na data de hoje, e vai ser colocado em liberdade, e vai responder a liberdade para esse crime. A gente precisa delinear de uma maneira mais incisiva a questão da materialidade do crime, realizando o exame pericial cabível. Até mesmo por isso que a gente não pôde lavrar nenhum ato hoje contra o acusado, uma vez que a gente precisa adotar esse procedimento que ainda está independente de realização. Que coisa, né? Agora eu fico perguntando aqui, e se ele tivesse visto um haitiano pedindo no sinal, ele ia ficar indignado? Ele ia ficar chateado porque estava pedindo? Ele ia ficar triste porque estava pedindo? Quando ele vê alguém pedindo no sinal, será que ele dá o dinheiro? Ou será que ele fica... Por que essa pessoa não vai trabalhar? Por que essa pessoa que está aí forte, saudável, não vai trabalhar? Aí o haitiano chega aqui na cidade, que chegou aí, pelo menos aí uns 3 mil, 11 mil haitianos passaram de 2010 até hoje aqui pelo Brasil. 3 mil ficaram aqui no Amazonas. O haitiano recebe ajuda de algumas igrejas católicas, que inclusive fizeram fábricas de picolé para dar dignidade para os haitianos. está trabalhando num domingo de manhã, enquanto o outro está em casa dormindo. O outro, o Marcelo Santos, estava em casa dormindo. E aí o haitiano estava trabalhando. E aí o Marcelo, chateado, vai lá e quer quebrar o haitiano. Olha, quebrou o haitiano. Tem telespectador na linha do programa da comunidade que está vindo lá da Compensa, zona oeste da cidade. Vamos conversar agora, assistindo o programa. Obrigada pela audiência, você que é telespectador da Compensa. Muito obrigada. Vamos conversar aqui sobre esse caso do haitiano, né? Alô, bom dia. Bom dia, cara. Tudo bem? Tudo bom. O que a senhora acha desse caso aqui do haitiano ter sido agredido, estava trabalhando, vendendo picolé, e foi violentamente agredido por um morador ali da Praça 14? Olha, eu não senti de nada com isso, porque o cara estava trabalhando, né? Aí o cidadão chega, agride ele, ele vai para o hospital e o cara vai preso, aí é só, fique de verdade. E a minha situação? Ele vai comprar para ele agora que ele vai sair. A alimentação, quem vai procurar para ele, né? Cadê o amor próximo? Não existe mais, o cara estava trabalhando e não estava fazendo coisa errada. Eu fico indignada com o negócio dele. A senhora indignada daí desse lado e eu indignada aqui desse outro lado, muito obrigada pela participação. São 11 horas e 19 minutos e a gente vê o momento em que o Marcelo Santos, o agressor covarde, porque estava armado com um pedaço de pau, retorna da agressão subindo a rua, olha aí, ó. Despejou todo o ódio e a raiva que ele tinha no coração dele num pai de família, aí subiu a rua e o Aitiano ficou lá desacordado, se esperando ser atendido pelo SAMU. Que situação, né? Que absurdo. 11 horas e 20 minutos, o que importa é que ele está preso. O que importa é que ele está preso. Agora o Marcelo Santos. Vamos voltar ao vivo para a delegacia? A gente tem imagem do delegado Cícero Túlio, que está falando nesse momento com as equipes de reportagem. Olha aí, você está acompanhando agora. Ele localizou esse veículo, o próprio Gedeon, e acabou furtando esse veículo, levando para um ramal lá na Zona Norte. Iniciamos imediatamente um trabalho investigativo no sentido de localizar esse veículo. Conseguimos bater as localizações da tornozeleira eletrônica dele e iniciamos um trabalho, então, de saturação nos ramais da Zona Norte, onde foi possível encontrar esse veículo lá atolado, onde foi feita a restituição do veículo. Então, representamos, então, pelo pedido de prisão preventiva, que nos foi deferido, e na tarde do domingo conseguimos êxito em localizar e prender o Gedeon. Na oportunidade da sua prisão, a sua esposa, a Andresa, ofereceu 10 mil reais para que os policiais deixassem de realizar o cumprimento desse mandado de prisão. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer a Bárbara Mitoso para trazer outras informações para você que tem doutorado sobre esse caso. O homem roubou uma viatura que estava disponível para a justiça. E o delegado Cícero Túlio conseguiu identificar o autor desse crime pela tornozeleira eletrônica. E a mulher, sem vergonha, vai lá e ainda tenta corromper os policiais, em vez de dizer, cabra safado, tu está de tornozeleira eletrônica, tu é um criminoso, já está roubando viatura, e quer que eu fique contigo? Vou ficar contigo, não. 11h21, enquanto a gente prepara a Bárbara para trazer detalhes desse caso, o Emerson Santos também tem dica aqui na tela do programa da comunidade. Vai, Emerson. Senhoras e senhores, eu estou diretamente aqui da Zona Leste de Manaus. Olha só o trânsito aqui. Eu estou porque hoje é o dia para você comprar, economizar e conhecer também mais uma loja Agroã concessionária aqui na Zona Leste de Manaus, para você não deixar de aproveitar todas as novidades e promoções. E comigo está ele, grande Artuzinho. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo à nossa loja aqui da Agroã, a Zona Leste. Aqui você pode encontrar várias máquinas e produtos que você encontra nas nossas outras lojas. E aí a gente dá essa preferência para os nossos clientes. A gente tem aqui na Zona Leste, tem no Centro, tem na Torquato e tem no Rio Preto. Eu quero apresentar para vocês... Essa maravilha! É uma lavadora, né? Que você pode ter na sua casa, para o pátio, não é isso? E continua a promoção 10x de R$ 79,00 no cartão, tá? Você pode vir aqui aproveitar uma super máquina para lavar o carro, o ar-condicionado, sua casa, enfim. E também a super promoção da MS-170, a motosserra mais desejada aqui no estado do Amazonas. Ela é para o trabalho de imovelaria, trabalho caseiro e tudo mais. E olha só, R$ 759,00, R$ 6,00 de R$ 126,50. Imperdível! Está barato demais! Faz assim, ó... Compre, 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 compre! Você também de Parintins, você de Tefé. E mandar um abraço para os meus amigos do Manakiri, que compram com a gente também e estão assistindo aqui nesse momento. Agora vamos falar o seguinte, assistência técnica nós temos aqui também. Com certeza, todas as lojas da Agroam possuem assistência técnica com peças de reposição e técnicos diretamente da fábrica. Todos treinados de fábrica. Isso mesmo! E olha quem está aqui, ó! Meu amigo, chegou de viagem! Rui, sai da rede! Sai da rede, vem pra cá, vem pra Agroam, está te esperando. É isso mesmo! Volto contigo, Márcia! Acho bom, hein? Está ligado na gente lá. 11h23, muito obrigada pela audiência. Por falar em audiência, o pessoal está mandando mensagem, denunciando pelo nosso WhatsApp. Não se esquece que o 993276649 é o seu telefone para contato para fazer a sua denúncia. Vamos lá dar uma olhada, que tem denúncia aqui no WhatsApp. Boa tarde, Márcia. Queria fazer uma denúncia. É que lá no porto da Manaus Modern, na noite, está entregue aos traficantes. Eu fui lá na sexta-feira passada e me surpreendi com um traficante em uma balsa verde com um tijolo de maçonaria bem perto de mim. Ah, eu acho que é maconha, um tijolo de maconha, bem perto de mim. Eles ainda têm um garoto que fica na rua observando um olheiro, uma criança que é olheiro, né? Se a polícia está andando por perto ali. Achei muita audácia a quantidade de droga que o cara tinha na mão. Um tijolo de maconha. Alô, polícia! Vamos manter contato com a Secretaria de Segurança Pública? É um tablet de maconha, né? O tijolo que ele diz aqui é um tijolo, aquele tablet de maconha que a gente sempre vê nas apreensões ali na delegacia, no DENARC, com o doutor Paulo Mavinie, com a equipe do DENARC, tudo aquilo. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, essa é a denúncia que a gente traz pelo nosso WhatsApp. Vamos embora manter contato com a Secretaria de Segurança Pública e avisá-los acerca desse traficante audaz, audacioso, ousado, que está tirando sossego de quem anda lá pela Manaus Moderna. Olha, um homem foi preso depois de assaltar um casal na zona sul de Manaus. O suspeito estava com uma pistola, tentou fugir a pé pelo bairro Cachoeirinha. A gente acompanha com o Valdir, Adriano. A pistola de brinquedo apreendida pela polícia estava em posse de Jessé Saldanha de Almeida, de 21 anos. Ele foi preso depois de roubar um advogado e a companheira dele na Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. O criminoso percebeu o casal em frente ao entreendimento e decidiu roubá-lo. Armado, ele pegou os dois celulares das vítimas e iniciou uma fuga a pé, só que foi alcançado pela polícia e também por populares. Aparentava ser muito nervoso, aí saiu correndo. Quando correu, eu também liguei o carro, fui atrás do mediante e a população, vendo aquela situação toda, conseguiu acionar a polícia. Imediatamente foi no acaso de alimento, dando volta de prisão, foi pro chão e recuperamos o celular e com a gente encontrar um simulado de pistola. O homem foi levado ao primeiro distrito integrado de polícia, onde foi lavrado o flagrante por roubo majorado. O advogado fica indignado, correu atrás do bandido, mas não é pra fazer isso, gente. Porque é um perigo ele atirar. Ninguém sabe se a arma tá carregada, se não é, se é só uma arma de brinquedo que a pessoa tá ali utilizando pra poder cometer o assalto. Reagir jamais. A gente tem uma vida inteira pra perder e ladrão, assaltante, não tem mais nada pra perder. Não faz mais satisfação nem de ter a vida. Não faz satisfação nem de ter a própria vida, tá? Olha, 11 horas e 26 minutos, a gente para o que tá fazendo pra atender o telefone ali do Santo Etelvina. Obrigada pela audiência lá no Santo Etelvina, obrigada pela audiência aqui na capital amazonense. Eu quero saber o que você traz pra gente lá do Santo Etelvina. Alô, telespectador, bom dia. Bom dia. O que tá acontecendo por aí? Eu gostaria de fazer uma denúncia aqui no bairro Santo Etelvina. Atrás do condomínio, Bela Vista, tá tendo um horror de tráfico de drogas, cara. Tráfico de drogas. Certo. Os caras andam com fuzil, com pistola, com tablete de droga, com dinheiro em mão. E a polícia quando passa aqui, eles não fazem nada. Não é nem questão que eles fazem nada, é que eles jogam uma barrancada lá e a polícia não consegue ter acesso, entendeu? Mas eles têm o conhecimento que ali é um tráfico de drogas horrível, mas eles não fazem nada. Obrigada, telespectador do Santo Etelvina. A Secretaria de Segurança Pública, a denúncia é de tráfico de drogas lá por trás do condomínio Bela Vista. Fala com a produção, por favor, telespectador. Obrigada pela audiência. Vamos voltar ao vivo para a Delegacia Geral, onde a Bárbara Mitoso está acompanhando a apresentação do ousado, do cara que roubou a viatura. Bárbara, é contigo. Daqui a pouco a gente volta com a Bárbara Mitoso. A gente viu como ele estava sendo apresentado nesse momento. Podemos voltar agora, diretor? Ver se a Bárbara está pronta aí, que a gente vai voltar trazendo um homem que tentou roubar uma viatura que estava à disposição da Justiça. E a esposa ainda ofereceu 10 mil reais. Vai, Bárbara. Bárbara Mitoso vai trazer os detalhes para a gente. Cadê as imagens? Traz as imagens ao vivo para a gente. Está aí, olha o cabra. E a esposa dele também quis corromper os policiais, dizendo, olha, está aqui 10 mil reais, não leva ele preso, não. Eu quero ficar aqui dormindo de coxinha com ele aqui em casa, né? Ele é bandido, mas eu gosto dele. Criminoso, mas eu amo muito. Eu quero ficar dormindo com ele aqui de coxinha. Não quero saber o dinheiro, a gente ganha depois, o que importa é ele ficar aqui com a gente. Mesmo cometendo crime, não tem problema nenhum, não. Está aí, olha. Foi preso. A polícia conseguiu identificá-lo pela tornozeleira eletrônica. O delegado Cícero Túlio, agora há pouco, explicou como é que foi a prisão dele. Inclusive, tenho a impressão, não sei, se a mulher não foi presa também. A mulher tentou corromper os policiais. É corrupção ativa, né? E não sei se a mulher dele também foi presa. Creio que não, porque senão ela estava também sendo apresentada junto com ele. O que esse homem furtou foi uma S10 lá no Alvorada. Você acompanha as imagens agora. Inclusive, Wanderlei Modesto, se você não conseguir entrar com a Bárbara, entra com Wanderlei. Wanderlei já está ali fazendo a parte dele ali no trabalho lá do Namira. Você que assiste o Namira todos os dias com o Luiz. Está aí a mulher, está aí a mulher. Acabei de falar da mulher. Ela que tentou corromper os policiais com o valor de 10 mil reais. Pessoa carente, ao invés de escolher alguém decente para casar, escolheu a pessoa criminosa e agora não vai ter mais homem em casa. Porque o homem vai ser preso, como você está vendo aí nas imagens do Wanderlei Modesto. Vai ficar presa à disposição da justiça e ela também, porque escolheu mal. Ou, afinal de contas, o sonho dela era ter um marido bandido. O marido dela, o que ela queria da vida dela quando ela era criança? Ela sonhou em ter um marido bandido? Mulher, ela tem que tomar cuidado com o que sente. O coração engana às vezes, viu? Coração não, a razão. O coração até está dizendo, não vai nessa. É uma barca furada. Aí a cabocla fica pensando lá, ah, eu quero namorar com ele. Não quero nem saber. Bárbara, me conta aí a história direitinho, Bárbara. É isso mesmo? Olá, Márcia. Márcia, olha, nós continuamos aqui na Delegacia Geral acompanhando aqui a apresentação do Gedeon Alves da Cunha, de 34 anos, conhecido aí como o GG. É esse que você vê agora na tela do Agora. Ele, na verdade, foi preso aí em cumprimento de mandado de prisão pelo furto de uma viatura da justiça que estava em cautela para a polícia civil. Márcia, ele já utilizava aí a tornozeleira eletrônica, por isso que, inclusive, ele foi, conseguiu ser localizado aí, conseguiu ser constatado que ele realmente tinha furtado esse veículo, né, no modelo S10, que estava aí em cautela pela segunda vara especializada em crimes de uso e tráfico de entorpecentes. Então, essa tornozeleira eletrônica constatou que ele esteve nesse local onde o veículo foi deixado em uma mata, inclusive. Nós vamos falar agora com o delegado Cícero Túlio, né, delegado? Bom dia, delegado. Nós estamos ao vivo pelo programa Agora com a Márcia Laismar. Delegado, como foi para vocês conseguirem aí prender o Gideon? O Gideon já é um velho conhecido da polícia, né? Essa viatura que estava à disposição do 14º DIP, antes de estar à disposição da delegacia, ela era utilizada para transporte de entorpecentes por parte do Gideon. Então, a gente tinha um fio da meada a ser puxado aí que levava a crer que ele poderia ser o autor do furto. Sabíamos que ele estava sendo monitorado através de tornozeleira eletrônica. Conseguimos, então, através da análise da tornozeleira eletrônica, bater a localização dele no momento exato em que o veículo foi furtado. E conseguimos aí, através do encalço que foi feito pelos policiais, localizar esse veículo no ramal na Zona Norte, atolado, na oportunidade em que ele empreendeu fuga ao perceber a saturação da polícia. Agora, delegado, quando vocês foram lá fazer o cumprimento do mandado de prisão, a esposa dele tentou subornar vocês, né? É, os familiares dele têm essa conduta, sempre de fazerem escândalos no momento de uma ação policial. E no momento em que eles perceberam que não ia ter como a polícia voltar atrás, ela acabou oferecendo a quantia de 10 mil reais para que os policiais civis da DRFV deixassem de cumprir o mandado. Então, foi dado voz de prisão em flagrante a ela em razão da corrupção ativa. Quando chegamos na delegacia, percebemos que ela já tem o histórico de oferecer quantias em dinheiro para tentar beneficiar os processos do esposo dela. E isso somou em desfavor dela aí no inquérito que está sendo produzido em caminhada à justiça. Obrigada pelas informações, delegado. Nós vamos agora tentar falar aqui com o Gideon Alves. O Gideon, opa, a polícia já tirou o Gideon aqui, mas então é isso. Olha, Márcia, o Gideon, ele está sendo aí, foi preso, né? Está cumprindo aí o mandato de prisão, foi cumprido aí o mandato de prisão contra ele por esse furto. E ele já é, como o delegado mesmo falou, um velho conhecido aí da polícia por conta de tráfico de drogas. Volto com você, Márcia. Obrigada, Bárbara, mas tu volta rapidinho, porque daqui a pouco eu volto contigo aí de novo, que ainda tem mais um caso que a Bárbara Mitoso vai trazer para a gente. Eu acho que esse homem canta em casa, agora eu fiquei doce. Porque o caboclo dá trabalho, porque só para a esposa, a esposa lá pagando para ele poder voltar para casa. Pô, minha filha, troca de marido. 11h33, Emerson Santos, com mais uma dica. Vai lá, Emerson. Pois é, eu continuo aqui na Groan. Olha, gente, deixa eu te falar uma coisa. Melhor atendimento de Manaus, tradição. Olha, não tenha dúvida nenhuma. Você do interior, você que tem o seu sítio na cidade, o melhor lugar é aqui. Seu, meu amigo, qual é o seu nome? Elisa Fan. Elisa Fan. Você tem um sítio no Rio Preto, não é isso? Eu tenho, eu tenho um sítio lá no Rio Preto. E acabou de comprar aí uma máquina, não é isso? Comprei uma roçadeira aqui. Roçadeira, já comprou outra coisa aqui? Já comprei uma motosserra. Aham. É, e essa aqui é a segunda que eu estou comprando aqui. E vem para a Groan. Pronto! O melhor atendimento? O melhor atendimento de primeira. E o preço, meu amigo? Justo? Justo, tranquilo. Então, pronto. A Groan, qual o seu nome? Eliane. Dona Eliane, ganhou! Dona Eliane vai ganhar um boné agora da Estil aqui. Olha aí! Vem para a Groan, ganhar mais chapeuzinho. É isso aí, fazer suas compras, não é isso, Arturzinho. Porque olha só, está todo mundo aqui te aguardando. Aqui na Zona Leste de Manaus, para te atender maravilhosamente bem. E você conhecer a linha da Estil, que aqui é completo, não é isso? Exatamente. Agora o Gilmar vai mostrar para vocês ali a linha de lavadoras maravilhosas que está na promoção e é lançamento. Isso mesmo! E o Gilmar, que é o nosso gerente aqui da loja, falar para a gente aqui dessas lavadoras. Aqui, que você precisa ter a lavadora aí na sua casa. Isso, muito bom. Aqui nós temos as lavadoras Estil, lançamento, né? Que qualquer pessoa pode usar ela, até mesmo a senhora de casa. A dona de casa também, é claro, ter na sua casa, não é isso? Isso, é um facilitador para manter o ambiente sempre limpo. Agora o Artur vai falar da nossa linha completa de produtos Estil. Isso mesmo! E você que já conhece a Groan sabe que a gente é líder de venda da Estil, concessionária. E a gente tem essa linha toda aqui, que parte de pulverizadores manuais, pulverizadores a combustão, roçadeiras, motosserras, podadores, linha elétrica, linha bateria. Tem até aqui o showroom, né? De bonções, os acessórios, botas, para você que precisa trocar o cabeçote de fio. Todo mundo conhece no interior. Aqui na Groan a gente tem toda a peça de reposição e tem todas as vantagens. Então, quero dizer que a loja da Zona Leste, a Groan Zona Leste, funciona na semana de 8 às 17 e nos sábados de 8 às 13 horas. Vem para a Groan! É isso mesmo! Aqui é o seu lugar! Volto contigo, Márcia! 11 horas e 36 minutos. Obrigada, Emerson Santos. E de repente, Tomás, que de repente vão trazer informação de assalto. Infelizmente, dessa vez, a linha 640, criminosos entraram no ônibus da linha 640 e assaltaram ali por volta da Torquadro Tapajós. E na Max Teixeira desembarcaram com todos os produtos do roubo. Quem conta a história é a Mariana Rocha. Olha, é isso mesmo! Uma situação revoltante, viu? Mais um assalto a ônibus aqui em Manaus. Ontem à noite, aí, esses cinco assaltantes entraram na linha 640 e, olha, nenhum passageiro escapou. Todos os passageiros foram assaltados. Eles levaram celulares, dinheiro, todos os pertences aí dos passageiros. E muitos dos passageiros relataram à polícia que foram aí ameaçados, né? Os bandidos ameaçavam atirar nas pessoas, agiam de forma extremamente violenta. Como eu falei, eram cinco meliantes que estavam aí com uma arma de fogo e várias facas também ameaçando esses passageiros no ônibus da linha 640. Eles anunciaram um assalto lá na Torquadro Tapajós. E quando chegaram na Maxi Teixeira, lá na Zona Norte de Manaus, desceram do ônibus como se absolutamente nada tivesse acontecido com todos os pertences aí dos passageiros da linha 640. Que, olha, ficaram bastante amedrontados, viu? Infelizmente, mais um assalto a ônibus aqui na nossa capital. O caso está no 6º Distrito Integrado de Polícia e a gente espera aí que a polícia possa encontrar esses meliantes. Graças a Deus não houve mortes, mas aí a população, os passageiros ficaram bastante assustados. Eu volto com você no estúdio. E como é que não fica? Vai ficar assustado sim. Não dá pra acostumar com isso. E, gente, o dia que nós estivermos acostumados com a violência, a nossa humanidade acabou. Porque o ser humano não tem que se acostumar com violência, não. Nessa segunda-feira, a intervenção financeira no transporte público de Manaus completou uma semana. A comissão já visitou algumas empresas de ônibus, mas ainda não emitiu qualquer pronunciamento sobre as fiscalizações. Quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente é o Alex Costa, porque, como já disse pra você, o transporte coletivo está colapsado. O Alex conta mais detalhes na reportagem. Sete dias depois do início da intervenção financeira no sistema de transporte da cidade, ainda não há um pronunciamento oficial da comissão fiscalizadora. 10% dos ônibus que trafegam na cidade de Manaus estão fora do prazo de validade previsto em lei. São cerca de 300 veículos com mais de 10 anos de uso. O primeiro passo da intervenção foi visitar cada uma das empresas que prestam o serviço de transporte coletivo aqui na cidade de Manaus. Depois disso, a comissão vai preparar um relatório que será entregue mensalmente ao gabinete do prefeito. O serviço faz parte de um processo de auditoria fiscal. Serão 90 dias de trabalho que podem ser prorrogados por mais três meses. Na Câmara Municipal, a intervenção foi comemorada. O vereador Chico Preto diz que uma das principais falhas a serem detectadas é a não destinação de recursos para a compra de novos ônibus. 30 centavos de cada passagem, eles são destinados a formar um fundo. E esse fundo, ao final do ano, ele chega próximo a 40 milhões de reais com o valor de 3,80. E esses 40 milhões de reais deveriam ser utilizados para a troca dos ônibus, exclusivamente para a troca dos ônibus. A presidência do Legislativo pediu paciência e disse que os resultados da auditoria devem ser divulgados em até 45 dias após o início da intervenção. É natural ele estar fazendo a intervenção em diversas empresas no sistema. Então, evidentemente que a equipe que vai estar juntamente com o interventor, vão ficar a par dos números para depois poderem se pronunciar. 11 horas e 40 minutos, eu falei isso desde o início do ano. O sistema de transporte coletivo está em colapso. Era questão de tempo para chegar nessa intervenção que a gente viu a prefeitura chegando agora. Os nossos ônibus têm 10 anos. 10 anos, estão completamente sem estrutura para continuar trafegando, sem dar pane, trazendo segurança para as pessoas, não. Pega fogo, quebra no meio do caminho, o cidadão chega atrasado. É uma tristeza. Vamos para o WhatsApp que tem denúncia. Tem denúncia no nosso WhatsApp aqui. Você que liga e faz, manda sua foto, manda seu vídeo pelo nosso número. Está aqui o número, manda a reclamação. Denúncia de quê? Tráfico de drogas e controle de boca de fumo. Olha aqui, lá no Beco Magalhães, barata. Os meninos ficam até com granada na cintura e revólver na mão, sem respeitar por quem passa por ali, pela taberna do bairro, né? Ali pelo local do bairro, no São Lázaro. O Beco Magalhães fica ali no São Lázaro, zona sul da cidade. Uma das zonas, infelizmente, ali nas proximidades do Crespo. Muito perigosa. Não deixa aparecer meu nome. Mas, com certeza, a gente não vai deixar aparecer seu nome, não. A gente vai fazer a denúncia anônima para o 181 na Secretaria de Segurança Pública. São 11 horas e 41 minutos. Ontem, nós trouxemos aqui nos nossos noticiários o assassinato de um empresário no Alvorada. Os criminosos entraram na casa do menino de 25 anos, atiraram nele e atiraram no amigo. Vamos voltar ao vivo com a Delegacia Geral, onde a Bárbara Mimbitoso está lá e está ouvindo, nesse momento, o doutor Guilherme Torres, que é responsável pela Delegacia de Homicídios. Vamos ouvir agora. Corta para lá. Foi morto e o cunhado também está internado. Olá, Márcia. É isso mesmo. Nós estamos aqui na Delegacia Geral acompanhando agora a apresentação, a coletiva, que está aqui falando, na verdade, sobre o homem que cometeu aí um latrocínio, o roubo-seguido de morte, do empresário Ian Vitor Fonseca, na manhã de ontem. Nós vamos falar agora com o delegado Guilherme Torres. Foi levantado que se tratava realmente de um latrocínio. Conseguimos identificar o Paulo de Tassos, que é o que foi flagranteado. Já no finalzinho da tarde, início da noite, conseguimos chegar até ele através de um... também ele fez um boletim de ocorrência comunicando falsamente um crime, de que o carro dele havia sido roubado, que não é verdade. Conseguimos fazer uma campana e foi efetuada a prisão. Ele foi ouvido e confessou a autoria, disse que foi contatado pelo Eduardo Souza, que é esse que está foragido, que foi o autor do disparo. O Eduardo já possui quatro processos criminais, inclusive uma condenação. Segundo ele, o Eduardo informou que haveria uma quantia de 20 mil reais de posse da vítima e que eles iriam fazer esse assalto logo cedo. Então, logo que a vítima estava saindo para trabalhar juntamente com o cunhado, ele aparece correndo, ele vai lá e entra, atrava uma luta corporal e acaba, infelizmente, matando a vítima e efetuando mais dois disparos no cunhado da vítima. Na verdade, esse valor não existia, esse valor não existia. O que foi levado foi uma pochete com aproximadamente 900 reais. Agora, exatamente, eles já estavam tentando fazer ou foi algo do acaso? Eles já tinham selecionado essa vítima ou não? Eles estavam mesmo querendo esse dinheiro? Olha, isso a gente ainda não tem completamente fechado, até porque tem um foragido, o Eduardo. Aí a gente vai divulgar essas imagens aí dele com o nome completo. Toda a polícia, polícia civil, polícia militar está atrás para dar uma resposta definitiva nesse caso. Então, o flagranteado, ele confessou, já informou o que aconteceu, mas nós temos só uma versão, precisamos da versão do Eduardo. Mas aí não há dúvidas de que os dois participaram desse crime. Delegado, nós estamos ao vivo no programa agora com a Marcia Lasmar. Como foi que vocês conseguiram efetuar a prisão? A gente, durante toda a tarde, desde a manhã, a tarde e a noite, foram feitos vários levantamentos, investigações e através de um levantamento técnico das equipes em rua, conseguiram chegar à localidade, aguardaram, fizeram campana e depois fizeram a prisão. Foi conduzido, foi interrogado, confessou e tem um compasso também, que foi o que efetou o disparo, que é esse que vai ser divulgado as imagens aí, toda a polícia civil e militar vai ficar no encalço dele. Delegado, a polícia conseguiu saber se o Eduardo tinha envolvimento aí com a vítima, era amigo, colega? Olha, segundo o que o flagranteado fala, disse que não, né, que não tem envolvimento nenhum. A gente imagina agora, porque está muito cedo ainda, que foi uma vítima escolhida aleatoriamente, tá? Eles passaram ali, verificaram, viram uma vulnerabilidade e o trabalhador saiu cedo, trabalhava aí seis, sete horas e eles sabem disso e ficaram aguardando o momento que o portão abriu e eles entraram. Então, nesse momento não temos aí informações que podemos dizer que foi premeditado esse crime, no sentido de que tenha uma vítima específica, tá? O roubo, o latrocínio, o roubo sim premeditado, né, que eles saíram para cometer esse crime, mas a vítima em si não necessariamente tem que ter sido aquela. Delegado, ele já tinha passagem pela polícia, o Ian? Sim, ele, na verdade, não é o Ian, né, o Ian é a vítima, o Ian não tinha passagem. O Paulo de Itácio não tem, mas o Eduardo possui quatro processos criminais, vários boletins de ocorrência, mas processos, de fato, ele possui quatro, inclusive uma condenação já transitada em julgado com uma execução penal, o crime contra o patrimônio. Olha, ele é empresário, o Ian é empresário do ramo de confecção, é uma empresa familiar, infelizmente aconteceu isso, a gente se solidariza, presta a polícia civil, solidariedade à família, o que nós podemos fazer foi durante toda manhã, tarde e noite, trabalhar nesse caso para conseguir chegar à autoria. Prendemos um, o outro que efetou o disparo, está foragido, enquanto, mas já temos a qualificação, tá? Obrigada, delegado. Olha só, Márcia, então, mais um crime aí, bárbaro, né, um roubo seguido de morte, eu falei aí que era o Ian, né, mas, na verdade, o preso é Paulo de Tasso de Souza Picanço, que daqui a pouquinho ele vai ser apresentado aqui na delegacia geral, viu? O, a vítima é o Ian Vitor Fonseca Rios, ele tinha 25 anos, era empresário e morava na rua, e morava ali na rua Iacuna, na segunda etapa do bairro Dom Pedro, viu, Márcia? Então, aí, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar, tentar falar aqui com o delegado mais uma vez, para ele dar mais detalhes para a gente sobre esse caso, um caso realmente aí, como a gente já havia falado, um caso bárbaro, né? Muitos assaltos têm acontecido na cidade e, infelizmente, esse aí foi mais um, só que acabou atingindo, acabou matando aí uma pessoa e atingindo outra, né? Porque o cunhado também foi atingido aí com dois tiros, mas ele, segundo as últimas informações, ele permanece vivo, tá com a saúde estável, viu, Márcia? Nós vamos continuar acompanhando, nós vamos, daqui a pouquinho, mostrar aqui o preso, que ele vai já já ser apresentado aqui, viu? Márcia, nós voltamos já já com mais informações aí sobre esse caso. Bárbaro, a mitota, daqui a pouco ele volta. Eu fico vendo essas imagens, fico vendo o desespero da família. Que malditos, eu vou dizer isso, viu, diretor? Que malditos são os ladrões que, não satisfeitos em roubar as coisas das pessoas, levam junto a vida delas. Por que que fazem isso? Por que que não atiraram na perna do rapaz, no braço? Por que matar um menino de 25 anos, trabalhador, que acordava todo dia cedo para sair de casa, para trabalhar no negócio da família? Eu estou tão indignada, sabe? Eu estou dorida, porque deu ver ali os familiares desesperados, sem acreditar que estava levando o corpo do Ian no carro do Instituto Médico Legal, porque dois infelizes, três, falta ainda prender um, três desgraçados infelizes, filhos de chocadeira, Me desculpe aí, porque o ser humano que não tem pena de tirar um filho, arrancar um filho de uma mãe, como esses desgraçados fizeram com o Ian, ele não merece nem ter mãe, não merecia nem estar nesse mundo, não merecia nem estar nessa vida. Agora a gente vê os familiares desesperados, olha aí, olha aí o cidadão, o desgraçado, olha o infeliz aqui, esse é o infeliz, foi esse que atirou, não foi? Foi esse aí que atirou, tira o safado, Ricardo, tira o safado, esse desgraçado aqui acabou com a vida de um jovem de 25 anos, ele estava fazendo ronda ali pelo Dom Pedro, virou a movimentação pelo portão da casa, o jovem saindo, e resolveram acessar o jovem, mataram o rapaz, ainda atiraram no cunhado, esse desgraçado que você está vendo aí a imagem aí, você me desculpe, mas eu estou indignada por causa da dor da família, imagina você, está saindo para o trabalho, entrando no carro na sua casa, já com medo de ser assaltado, que sabe que é perigoso, que a vida está perigosa, e o desgraçado chega lá na porta, não só tenta entrar na sua casa, como atira em você, e mata a pessoa com dois tiros, por causa de 900 reais, olha a família gente, eu estou, te juro Ivan, eu estou aqui desorientada, olha a família saindo junto com o corpo do Ian, um menino de 25 anos de idade, eu fico ali, eu estava olhando aquela jovem ali, desesperada, olha a jovem meu Deus, olha isso, olha que dor dessa família, um desgraçado que não quis trabalhar, não quis acordar cedo para trabalhar, esse infeliz que você está vendo aí na tela, olha isso, tem um ainda foragido, que infelicidade é esse homem, por que que a gente não tem, a pena de prisão perpétua nessa vida aqui no Brasil, esse homem não tinha mais que andar por aí, ele tinha que ter a liberdade dele ser aceada, a vida inteira, enquanto ele respirasse, ele não podia mais sair de dentro da cadeia, porque o Ian não vai mais respirar, a família não vai mais poder contar com a visita do Ian, com os sorrisos do Ian, com os abraços do Ian, com as ideias que o Ian tinha para o negócio da família, olha que desespero, eu estou indignada de ver esse homem lá em pé, sabendo que daqui a pouco ele vai estar solto, um homem que já tem quatro passagens pela polícia por esse crime, um homem desgraçado, infeliz, que vive de matar as pessoas, esse homem não pode mais sair da cadeia, é uma pena o Brasil não ter ainda a prisão perpétua, eu não quero saber se eu acho direitos humanos, esse homem não é humano, esse homem não tem mais que sair, é um desespero, 11h52, vamos voltar para lá com a Bárbara Mitoso, que vai conversar agora com o delegado-geral, com o Orlando Amaral, vai Bárbara! Olha Márcia, nós continuamos aqui acompanhando esse caso, esse crime bárbaro, estamos aqui com o delegado Orlando Amaral, delegado, um crime realmente bárbaro aí, mas que a polícia está apurando, conseguiu prender um e o outro está foragido, né? Exato, como eu falei, é um crime que provocou comoção no meio social, uma vítima morta e uma vítima baleada, eu determinei que as duas delegacias, homicídios e DRF, se dedicassem ao caso, no decorrer dos trabalhos, verificou-se que se tratava de latrocínio, então a homicídio saiu do caso, a DRF prosseguiu, e em muito pouco tempo, em menos de 24 horas, a DRF deu o resultado, um elemento preso, o veículo utilizado, apreendido, outro elemento identificado, e é uma questão de tempo para que ele seja preso. Belegado, muito obrigada pelas suas informações, olha só, Márcia, nesse momento, a gente vai tentar aqui, falar com o preso, né? Com o Paulo Tassio, que cometeu aí esse crime. Paulo, você quer falar alguma coisa em seu nome? Conheceu o teu amigo há quanto tempo que está foragido? Você está arrependido, Paulo? Ele não quer se manifestar mesmo, viu, Márcia? Ele não quer falar sobre nada, aí ele permanece silêncio, ele quer permanecer em silêncio aí, mas infelizmente, né, um crime bárbaro, ele já foi aí preso, e esse aqui agora que você vê na tela, é o foragido, o Eduardo Souza da Costa, ele foi quem realmente aí, efetuou os disparos, viu, Márcia? Segundo a polícia, foi o Eduardo, o que está foragido, que acabou efetuando aí, o disparo, e a polícia pede para que, caso alguém veja aí o Eduardo, entre em contato no número 991-485-290, viu, Márcia? Para poder aí ajudar a polícia a encontrar essa pessoa aí, que acabou matando um homem trabalhador, né, um empresário aí de apenas 25 anos, que acabou perdendo a vida aí muito cedo, viu, Márcia? Volto com você no estúdio. Esse aí, segura essa imagem aí, eu gera essa imagem, eu quero que enche a tela com essa imagem aí, segura essa imagem aí, por favor, diretor, avisa para o cinegrafista que está com a Bárbara, esse foi quem atirou, esse aí é o desinfeliz que atirou, é a peça ruim, o ser humano negro, a pessoa oca por dentro, desprovida de qualquer sentimento de humanidade, esse aí foi quem atirou, Paulo de Tarso, já é ali um conhecido da polícia, a polícia já conhece o Paulo de Tarso há muito tempo, mas esse aqui foi o que sem dó nem piedade, foi lá e matou o Ian com dois tiros, o menino foi praticamente executado na garagem da casa dele, 7h15 da manhã, 6h30, ele estava, ele estava, 6h15 ele estava, está ali a foto colorida, essa foto está melhor para você identificar, esse bandido safado, sem vergonha, desgraçado, assassino, assassino, assassino de jovens, porque não teve coragem para trabalhar, matou um menino, um rapaz de 25 anos, trabalhador, que estava saindo de casa para poder trabalhar no negócio da família, esse é o assassino, esse aqui é o assassino, essa pessoa aí é a bandida, esse ser humano aqui, é o bandido, esse indivíduo, não vou chamar de ser humano, esse indivíduo, esse indivíduo, é que matou o Ian de 25 anos, e deixou a família inteira naquele estado que você viu, põe aqui a imagem da família, olha aqui o estado da família, sabe por que eu ponho isso aqui? Porque é para ver se um dia, a nossa legislação muda, olha o desespero, aquela jovem é que mais me causou dor no coração, essa jovem que está inconsolável, olha isso, inconsolável, inacreditável, inacreditável, 11 horas e 57 minutos, se alguém viu esse homem desgraçado, que entra em contato pelo 181, e denuncie, porque esse homem é um homicida, um assassino, uma pessoa que mata os outros, não quero saber se é latrocínio, se não quer ir, matou uma pessoa, ele é um homicida, uma pessoa desgraçada, 11 horas e 57 minutos, cadê o Emerson, está pronto? Emerson Santos, mais uma dica do Minuto Oferta, chama aí o Emerson. E olha o tamanho dessa loja aqui, a variedade, o preço, tudo isso você encontra em um só lugar, para você e toda a sua família. Agora Gustavo, vamos falar dessas maravilhas de pisos? Vamos falar dos pisos, bom dia telespectador, são mais de 150 opções de pisos, revestimentos, porcelanatos, listeros, filetes, tudo para deixar todos os ambientes da sua casa, da sua empresa, perfeito. E olha, a gente está com promoção muito boa, hein Emerson? 13,90, os nossos pisos e revestimentos, a partir de 13,90 à vista. Isso mesmo, está todo mundo aqui, comprando, aproveitando, economizando, e também conferindo todos os lançamentos, esses aqui são os antes derrapantes, que são para a área externa, que você vai ter aí na sua casa, se está precisando de piso, corre para cá, aqui é o endereço certo da sua economia, onde você tem o melhor atendimento, tem a facilidade no pagamento, e é claro, muitas novidades. Agora, senhoras e senhores, nós também temos aqui, argamassa, na super oferta e promoção. Conte. argamassa, 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 quarta solite, 13,50, é o preço campeão da loja, 13,50 argamassa, quarta solite, à vista. Aqui na Norma, no Centro de Coroado, você encontra tudo para a sua reforma, para a sua construção, então aproveitou, comprou o piso, comprou argamassa, comprou rejunte, comprou tinta também, glazurite, 18 litros, branca, semibrilho, o latão está 179,90, 179,90, então corre para cá, venha conhecer a loja, fazer o seu orçamento, e comprar conosco. Isso mesmo, é um reinado de ofertas e promoções, para você não perder essa oportunidade, de economizar, hoje já está ótimo, esse sol está ótimo, para construir reforma. Está ótimo, a Eco é perfeita, para você fazer a sua reforma, para fazer a sua construção, então vem aqui até a loja, nós vamos estar abertos hoje, até as 18 horas, dias de sábado, nós ficamos abertos até as 17, e domingo até as 13 horas, não tem desculpa, corre para cá. Isso mesmo, segura aí, que daqui a pouco eu volto, com mais ofertas e promoções, para você e toda a sua família. Márcia, Obrigada Emerson, vamos logo ali, rapidinho, dar uma olhada no WhatsApp, que tem uma denúncia, de um terreno abandonado, eu peço a ajuda de vocês, para virem aqui, no bairro Campos Salles, ver que tem um terreno, que está abandonado, tem cobra, barata, rato, mucura, e quando chove, fica uma porcaria, sobe a foto, aí Cheven, abre essa foto, abre a foto, clica na foto, e mostra para mim, essa foto, olha o terreno, uma sujeirada, uma sujeirada danada, a gente está mostrando assim, gente, está ficando um pouquinho ruim, mas é para não mostrar o nome da denunciante, porque a gente preserva o denunciante, olha o terreno, imundo, sabe o que faz? Limpa todo, e põe o barraco lá no lugar, tá? Porque daí aparece o dono, e aí a gente cobra do dono, manda a equipe lá, por favor, para poder ver de quem é esse terreno, porque se esse terreno estiver abandonado, ele tem que ser ocupado, figura do uso capião no Brasil, não é ilegal não, viu? Deixa eu dizer aqui, para ninguém achar que eu estou fazendo apologia ao crime aqui, não é ilegal não, o uso capião existe, posse mansa e pacífica, está lá estabelecido, organizou o terreno, se aparecer o dono vai dizer, não meu filho, vamos para a justiça agora, brigar pela propriedade, porque você abandonou o terreno, e quem está cuidando do terreno, sou eu, e a propriedade tem que cumprir uma função social, está lá na Constituição, 12 horas em ponto, o que eu faço agora, diretor, para onde é que eu vou? Eu estou tão indignada com a situação do Ian, que até agora eu estou perdida, quem é que a gente vai trazer, que está no TP? 12 horas em ponto, uma boa tarde para você, solta essa sirene, Ricardo, bora, 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 ontem à noite, o presidiário do regime ser e aberto, foi executado com pelo menos 10 tiros de pistola, foi na zona sul de Manaus, a vitivenda chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, põe no ar para mim. O repleto de marcas de tiros era conduzido por Cleberson Andrade Barros, de 34 anos, ele foi alvejado com vários tiros na noite desta segunda-feira, na Praça 14, na zona sul de Manaus. O fato aconteceu exatamente nessa esquina, da avenida Airão, com a rua Emílio Moreira, a vítima conduzia o carro aqui, pela avenida Airão, quando foi fechada pelos criminosos, que estavam em um carro não identificado, ela tentando fugir, ainda dirigiu de ré, até chegar ali naquele caminhão, e foi lá que os bandidos terminaram de matá-la com diversos tiros. A perícia criminal contabilizou mais de 10 tiros de pistola de 2 calibres diferentes, o que aponta que havia pelo menos 2 atiradores. Algumas cápsulas ficaram jogadas dentro e fora do veículo. O homem ainda foi levado pelo SAMU ao Hospital 28 de Agosto, mas ele morreu antes mesmo de entrar no centro cirúrgico. O homem já tinha cometido roubo, estava respondendo para o roubo, em 2012, estava no semi-aberto. A polícia investiga a motivação e a autoria do crime. 10 tiros? Fica vivo como? 12h20 a gente vai para um rápido intervalo, aqui na TV em Tempo, aqui no nosso 10.1, mas a gente vai ficar ao vivo ali pelo Facebook. Antes de eu ir para o intervalo, eu vou atender uma pessoa que está na linha aqui, o nosso telespectador é nossa. Muito obrigada pela audiência. Vamos lá para a readenção. Obrigada, readenção, pela audiência. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. O que a senhora traz para a gente aqui no programa da comunidade do nosso Agora? É o Carlos. Oi, Carlos. O que você traz para a gente, Carlos? É, eu tenho a denúncia da linha 210, que eu sou cacareco velho e demora muito, e só é doadinha. Nossa, eu não entendi nada do que o Carlos disse. Repete para mim, Carlos, aí o que tu falou. É aqui, da linha 210. A linha 210, ok. A linha demora muito. Demora muito para chegar. E só é cacareco velho. Linha 210. Diretor está dizendo que a linha Santa Bárbara é essa, linha? Isso. Isso, Ivan. O Ivan pegava esse ônibus na vida dele. Está demorando para chegar. Vai ser feita a denúncia para o Sinetran. A gente vai atrás. É lá da cidade de Manaus, o ônibus. Linha 210, Santa Bárbara. Ivan Nascimento, que andava de ônibus. Meu Deus do céu. Ainda lembra desses dias, né, Ivan? Claro, foi para o nosso crescimento. Também andava de ônibus. Pegava o aeroporto de Ponta Pelada para poder ir lá para dentro. Coitado. Até caiu no ônibus. Eu também caí. 12 e 3, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho, ele... Olha, Ivan caía no ônibus com um monte de livro e tentava dar lugar para a senhorinha. A senhorinha não queria. Ele ainda ficava chateado porque ela não queria sentar. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai ficar ao vivo no Facebook. Quem está ligado com a gente no Facebook, corre lá que a gente está ligado com você também. Vai lá. Vai lá.